De onde você vem, quem vai te levar? Quem te faz sorrir? Quem te faz chorar? Qual será seu nome? Quantos seus amores Você me faz imaginar? Te vejo de longe Quero chegar Algo não deixa eu me aproximar Você ilumina todo lugar Eu quero mais Quais são suas cores? Quais os seus desejos? Quem são seus amigos? Quais serão seus medos? O que faz de dia? O que faz de noite? Você me faz imaginar Te vejo distante Vou te falar Todas as coisas Que você me fez pensar Você ilumina todo lugar E eu quero paz Te vejo de longe Quero chegar Quero, quero mais 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 Obrigado.